Foram nove meses de muita ansiedade, lágrimas, sorrisos e aquela imensa expectativa até o finzinho. Hoje o sonho se realizou. Nasceu Sasha, a filha de Xuxa. Eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser minha. Eu tô grávida. No dia 7 de dezembro do ano passado, o Brasil soube que Xuxa estava há oito meses de realizar o maior sonho da vida. Tem uma pessoa que realizou o meu desejo? Eu sou o homem mais feliz desse mundo. Nós já estamos casados. Deste dia em diante, ela nunca mais escondeu a felicidade. Roupinhas de bebê passaram a fazer parte da vida da apresentadora. Compras agora só para Sasha, que na intuição da mãe já tinha formas. Vai ser uma menina muito grande, cabeluda. Todo mundo acha que vai ser lourinha. Eu acho que vai ser moreninha, que nem o papai. Mas vai ser linda. Linda, 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 linda. Na gravação do último programa, que ainda não foi ao ar, a rainha dos baixinhos se despediu dos súditos. Emocionada, ela chorou. E mais uma vez, o coração de mãe não se enganou. Ai, gente, não vale. Eu não posso ficar me emocionando tanto assim. Ela pode nascer antes da hora. Eu falei que hoje era para ser só alegria. Com 39 semanas de gestação e tudo correndo bem, Xuxa estava pronta para ser mãe. O parto, inclusive, já estava marcado para a semana que vem. Mas Sasha resolveu antecipar as coisas. Ontem à noite, Xuxa começou a ter contrações. Às 10h30, ela foi internada aqui nesta clínica, na zona sul do Rio. Na chegada, ao lado do ator Luciano Zafir, Xuxa estava alegre e ansiosa. Na porta da clínica, recebeu o carinho dos fãs. No encontro com os pais, as paquitas e os assessores mais próximos, beijos de boa sorte. Tudo registrado nas imagens de José Mário, diretor dos programas Xuxa Parque e Planeta Xuxa. A hora estava chegando. A gente chegou no quarto. Vamos preparar agora para receber o anjo mais lindo do mundo. Aguarde, meu amor, hein? Uma menina morena e muito cabeluda. Sasha nasceu num ambiente de conto de fadas. Xuxa e Luciano Zafir começaram a viver, no fim da noite de ontem, a emoção do nascimento da filha. Um mundo cor-de-rosa. Leõezinhos na parede. Bersário exclusivo à espera de Sasha. O resultado de dez dias de trabalho de uma equipe de trinta técnicos e decoradores. Xuxa conhece o pequeno palácio que mandou fazer para a sua princesa dentro do hospital. E não se contém. O namorado, Luciano Zafir, mexe no bercinho. Alguns minutos de silêncio e contemplação. Mas é hora do parto. Luciano Zafir se prepara para assistir. O médico brinca com ele. Mostra o coração aqui, pai. Puf, puf, puf. Olha o coração do pai, ó. Um contratempo de última hora. Foi preciso antecipar a cesariana. O cordão umbilical enrolou no pescoço de Sasha. Mas tudo correu bem. Ela passou o tempo todo consciente. E quando o pediatra colocou a Sasha no colo dela, ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela chorava mais que a Sasha. Depois do parto, mãe e filha descansam, plaquinha na porta anunciando a boa nova. Está ótima, está bem, está muito bem. A gente que está emocionada. Ela ficou muito emocionada e pediu que trouxesse a filha junto dela. E dá para sentir que ela vai ser muito carinhosa. E, aliás, a Sasha merece ser muito bem amada, né? Metade do segundo andar foi isolado para que Xuxa e Sasha tenham privacidade total. Ninguém tem acesso aos quatro quartos que elas ocupam, a não ser a equipe médica, parentes e amigos. O bebê mais famoso do Brasil teve seu primeiro banho filmado a pedido da mãe. Ainda com roupinha de hospital, que usou logo depois do parto, Sasha chora bastante. A enfermeira vai preparando o bebê para o banho. O choro não para. Sasha vai para a água. E, de repente, para de chorar. Fica quietinha enquanto a enfermeira vai enxugando. Nem se mexe quando lhe cortam as unhas. Ganha um anel igualzinho ao da mãe dela. A enfermeira prepara o bebê para a pose, esperando uma reação de Sasha. Mas a princesinha, que nasceu debaixo dos holofotes, faz o que faz todo o neném. Um longo bocejo. Um espirro de bebê. Ainda tonta por causa da anestesia, a rainha espia sua própria baixinha. Começou hoje o show da Sasha. Nós voltamos ao vivo à maternidade no Rio de Janeiro, para novas informações sobre Xuxa e a sua filha. Sasha já parou de mamar e foi para o quarto dormir um pouquinho. Mas agora a gente vai conversar com alguém que não dorme desde ontem e não sai do lado de Sasha. É o orgulhoso papai, Luciano Zafir. Como é que foi o parto e esse primeiro dia ao lado da sua filha? Olha, foi com bastante tensão. Acho que eu não tinha assistido nenhum parto até hoje. E você assistir o parto da sua filha é difícil, não é fácil. É uma emoção muito grande. Não dá nem para descrever. Acho que na hora que você... Quando chega, quando ele tira ela da barriga, é uma sensação que... Que é difícil não derrubar, viu? Não cair para trás. E ela saiu moreninha, assim, como você? É, ela tem cabelos pretos, né? Vocês já viram. Os olhos ainda não dá para determinar direito. Parece meio cinza. Uma hora parece ser mais escuro, outra hora parece ser mais claro. Mas ela é... Ela é linda, né? Você está literalmente babando a sua filha. Estou, estou... Quer dizer, a gente... Cheguei ontem, estou direto. Você praticamente nem sente. Você... Acho que você... Pegar ela nos braços é... É, sem dúvida, a emoção mais forte que eu já tive na minha vida. Sabe, eu peguei ela nos braços, comecei a cantar para ela, assim, lá. Pegou, segurou um dedo meu com uma mão e um dedo com a outra. É... Roberto Kowalik, do Rio de Janeiro. Xuxa curtiu cada momento da gravidez. Foram nove meses de emoção que ela dividiu com os amigos e com os fãs. Você vai ver agora um dos momentos mais emocionantes do programa que ela deixou gravado para ir ao ar sábado que vem. A apresentadora se comove com a homenagem de uma jovem artista. A música fala da alegria do nascimento, da emoção da vida. Quando de dentro do escuro eu saí Eu desatei a cantar A mais bonita canção que aprendi Pra quem quisesse escutar O ar Meu grande amigo É o coração Ele me ensina a sonhar Trago comigo essa canção que sempre vai me guiar